Zur se esconde quando Moisés entra no quarto. Ele olha desconfiado para o baú aberto, mas se distrai com a chegada dos filhos, Gerson e Eliezer. Joquebede faz o parto de Abigail com a ajuda de Miriam. Zelofead está nervoso aguardando notícias. Se mutiga e Gia apoia um amigo. Rison tenta agarrar Adira, que o morde e consegue fugir. Dorcas acorda com o barulho e manda Rison voltar para o quarto. Radina desabafa com Jona sobre Ur. Moisés e Zipora chegam à tenda de Zelofead. Abigail faz muito esforço e desmaia para desespero de todos. Miriam consegue reanimá-la com uma mistura de ervas. Um choro de bebê vem de dentro do quarto e Zelofead anuncia pelo acampamento o nascimento do bebê. Abigail e Zelofead se olham emocionados com a filha nos braços. Abigail anuncia que é uma menina e vai se chamar Makla. Leile e Gigi combinam manter segredos sobre o namoro. Moisés diz a Ur que lamento que ocorreu entre ele e sua irmã. Zulei as tabuletas que roubou de Moisés. Mas não acha o que procura. Safira conta a Datã sobre o nascimento da filha de Abigail. O marido aproveita e diz que se ela não lhe der filhos vai arrumar outra mulher. Abner diz a Bertânia que eles precisam sair logo de Moab e encontrar Adira. Mas a tia explica que não pode sair dali porque casou com o rei. Balaam convence Balak de que pode apagar as lembranças ruins de Aia e Abner. Para que eles possam viver felizes no palácio, ao lado de Bertânia. Oren relata ao rei que Natã ainda não se recuperou. No deserto, Korah rasga a própria roupa e mastiga as alucinógenas. Ele cai desacordado e é encontrado por viajantes. Quando desperta, diz que é hebreu e que foi atacado. Balaam tenta convencer Betânia a deixar que ele faça as crianças esquecerem do passado. Mas ela não permite. Abigail amamenta a filha. Arão e Moisés tentam conversar com Miriam sobre Ur. Mas ela não dá ouvidos. Já que diz a Zur que Ada contou sobre eles para se por aí que Moisés já está sabendo também. Zur fica preocupado. Deborah e Inês contam a Radina que Miriam recusou o pedido de casamento de Ur. Zur se antecipa e procura Moisés. Ele explica que aguardava Getro retornar ao acampamento para pedir a mão de Jaque. Arão se irrita com as provocações de Nadab com Abiu e Ur. Zur mente bem para Moisés e diz que se apaixonou por Jaque desde o primeiro momento. Moisés resolve dar um voto de confiança para o jovem. Josué retorna ao acampamento. Ele e Ana matam as saudades. Moisés convida Zur para jantar e diz que quer oficializar o pedido de casamento. Josué vai à tenda de Moisés e conta que Corã não voltou com a comitiva e que se perdeu no meio do caminho. Moisés se preocupa. Zur pergunta sobre Getro e Josué conta a Moisés que o sogro está morto e que Betana casou com o rei. Tchau. 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 Obrigado.